Música Oi galera, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um footbook mostrando as minhas sandálias de salto alto Sim, porque gente do céu, os vídeos mais visualizados aqui do canal são vídeos de sapato E aí todo mundo fica, nossa mano, você tem muito sapato, mostra aí pra gente Que não sei o que, eu já recebi tanta mensagem no Instagram e lá na página Então eu decidi mostrar pra vocês, começando pelas sandálias Eu tentei fazer o vídeo por uma ordem cronológica, então bora lá ver comigo as sandálias maravilhosas que eu tenho Pra começar, essa daí da Kizarina, que é uma marca que não existe mais, eu herdei da minha avó Já usei muito em várias festas de 15 anos, ela é muito maravilhosa E essa tirinha de amarrar no tornozelo, quem pediu pra colocar foi a minha avó, porque ela originalmente não tinha Muito linda! Essa sandália é sensacional Essa daí é a única Anabella que vai aparecer no vídeo, porque enfim, é a única sandália Anabella que eu tenho Que é uma sandália bem normalzona, que é ótima pra ir pra balada, porque é super confortável A única coisa ruim é que o solado dela na frente é de vinil, então quando o seu pé transpira, fica um pouco escorregadio Eu sei que é nojento falar, mas verdades serão ditas aqui Essa sandália da Capodarte é simplesmente maravilhosa Eu comprei ela numa promoção há um tempo atrás já E ela é muito confortável e bizarramente, ela não é a numeração que eu costumo calçar Ela é dois números menor, mas olha só, coube como uma luva, ela é linda e confortável Essa daí, meu pai, ele ganhou um sapato que não coube direito E aí ele foi trocar na época de liquidação da loja E aí acabou que ele não achou nada pra ele, ele falou Ah, pega e troca pelo que você quiser E eu peguei essa sandália maravilhosa, super confortável, lindíssima Sério, um xodózinho essa sandália, muito maravilhosa Essa daí eu comprei na Loca, fui na C&A e eu vi essa sandália que tava na coleção especial da Patibô Que é uma sandália super confortável e com essa estampa maravilhosa Eu adoro sapatos diferentes, então foi o que me conquistou, foi a estampa Ela me machuca um pouco ali abaixo da fivela, mas nada que uma pomadinha não resolva Essa daí eu também comprei numa promoção lá na Renner Eu achei legal porque eu não tenho nenhum sapato nessa cor E eu adoro sandália de tira, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de sandália de tira Então eu achei uma super aquisição e ela tem esse salto bloco que deixa ela simplesmente muito confortável Adoro Essa próxima eu peguei lá na C&A e eu fui trocar na verdade um outro sapato que eu tinha pego E aí quando eu fui levar pro caixa eu tava levando um número 34 E só tinha um pé 34, o outro era 35 e como eu não consegui achar o outro pé 34 eu acabei levando 35 mesmo Mas acabou que deu certo também Mais uma da Mr. Food maravilhosa, essa eu ganhei de aniversário no ano passado da minha avó Essa sandália toda vez que eu uso faz o maior sucesso, mas ela é maravilhosamente linda né gente Eu adoro sapato colorido e ela por ser azul na frente no vídeo não dá pra ver tanto Mas o azul dela é super cheguei, é bem a minha cara, eu acho ela maravilhosa Essa daí eu me dei de presentinho numa liquidação também que teve na Santa Lola E vocês podem ver que eu ainda não consegui tirar a etiqueta E já tem um ano já que eu tenho essa sandália e ainda não consegui tirar Mas ela é maravilhosa, eu paguei um preço super bom nela, ela é super confortável apesar de ser super alta Ela é incrível, minha favorita quase Essa da Visano eu comprei no ano passado, um pouquinho antes do Natal se eu não me engano Por causa da cor dela e também pelo modelo Esse modelo é super confortável e eu queria um que fosse assim, um sapato bonito Mas pra que eu pudesse usar com calça boca de sino E aí eu acabei levando porque ela é super alta, super bonita e muito confortável Essa da Capodarte, linda, que tem essa inspiração meio anos 20 Cheia de pedrinhas, é a coisa mais maravilhosa Gente, eu vou deixar vários looks linkados ali no box de informações pra vocês verem, ok? Então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu adoro sapato, né? Como vocês podem perceber Eu tenho um probleminha com sapatos Quem me acompanha lá na página vê meus looks e vê que eu uso a maioria E às vezes eu uso mais uns, mais os outros Mas eu tô sempre usando sapatos diferentes, eu adoro E é isso, espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo qual o sapato favorito de vocês desse vídeo, ok? Não deixem de se inscrever aqui no canal Curtam muito esse vídeo Compartilhem E não deixem de me seguir lá no Instagram Que é arroba lookbook da Amanda E no Snapchat que é lookbook Amanda Ah, e agora eu tenho uma conta nova de Instagram Que é o Rosa Biva São várias fotografias que eu tiro Que modéstia a parte São muito bonitinhas Então curte lá, me segue Que só tem foto maravilhosa Modéstia a parte E é isso Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau!